A Amélia nasceu 8 e meia da manhã, até as 10 e 40, ela não tinha abrido o olho. Como todas as crianças abrem o olho rápido, eu resolvi abrir o olho dela. Quando eu abri o olho dela, era opaco, não tinha nada, era só uma nota branca dentro. E ela começou a fazer acompanhamento com o oftalmo na nossa região e eles diagnosticaram ela com glaucoma congênito e ela estava com a pressão do olho muito alta. O normal é 21, ela estava com 42 e o outro 29. Aí, como a gente não tinha recurso lá, eles mandaram para Curitiba, aí chegou aqui e ela veio para fazer cirurgia. Aí eles foram examinar ela primeiro, aí depois ela tinha que fazer um exame sedada. Aí na sexta-feira que a gente chegou, a gente pediu, veio aqui, pediu para a guarda-lupe, para curar ela. E na terça-feira ela fez o exame e ela não tinha mais nada. Ela não tinha pressão, não tinha nada e não precisou da cirurgia. Nossa Senhora cuidou da guarda-lupe e curou ela. O que eu tenho a dizer é que o que aconteceu com a Amélia foi um milagre. Porque a pressão do olho dela estava muito alta. Então, por hoje ela está assim, não tem outra explicação. Só um milagre mesmo. Agora ela vai poder ver eu, que ela não ia poder ver, agora ela vai ver. É um milagre, né? É uma benção. A gente fica muito feliz de saber que ela não vai mais sofrer com isso, porque ela tinha muita dor. Ela chorava muito de dor das vistas, mas agora ela não... Então é uma vida normal. Graça recebida, graça testemunhada. Marriott Hailes Marriott e Marriott 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 Legenda Adriana Zanotto